Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você soube E salva o meu contato com outro nome E salva o meu contato com outro nome Acima de suspeitos pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva o meu contato com outro nome Acima de suspeitos pra ninguém desconfiar Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, o rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva o meu contato com outro nome Acima de suspeitos pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva o meu contato com outro nome Acima de suspeitos pra ninguém desconfiar Jurei que te amava ao pé do ouvido